Olá, gostaria de fazer uma reflexão sobre mortes coletivas. Hoje no Brasil a gente vem acompanhando alguns fatos agressivos de mortes coletivas e aí a gente se questiona, o que está acontecendo, o que essas pessoas fizeram para sofrer essas penalidades. Me pareceu tão inocente, por exemplo, nós vemos agora os jogadores jovens de futebol, do esporte clube e algumas outras pessoas lá das barragens de Minas Gerais. E a gente fica se questionando, mas se é castigo de Deus? Não, não existe castigo de Deus e nem em Deus. Deus não castiga. Essa ideia que nós temos que Deus castiga é uma ideia nossa, é um espelho que nós refletimos em Deus e colocamos essa ideia nele. Deus não castiga. Deus criou leis no universo e uma vez que nós interferimos nessas leis, elas reagem ou de forma positiva ou de forma negativa. Tudo bem que nós provocamos no mundo, eles virão para nós de retorno. Todo mal também. Então devido a tudo isso, não temos e não iremos fugir a este retorno dessas ações. Todo bem que tu fizer pode acreditar. Isso voltará para você de uma forma ou de outra. Acredite, nada é em vão neste mundo. Mas todo erro, todo mal, feito a outra em, a si próprio, ou a sociedade, ou a família, ele também voltará como uma cobrança pessoal a cada um de nós. No caso assim, por exemplo, que nós vemos, e às vezes a gente entende e tem, nossa, são tão inocentes como aqueles meninos. E realmente, existem inocentes e são inocentes, mas não existe injustiçado. É bem diferente. A inocência, pelo modo da negligência que nós vemos, pelos fatos humanos, são sim inocentes, porque gerou-se toda aquela situação. Mas injustiçados, que daí já é uma ideia mais ampla, mais metafísica no sentido filosófico, não existe. Só para que nós tenhamos uma ideia, por exemplo, como é que se processa a questão da morte coletiva. Eu vou citar um caso, por exemplo, Chico Xavier, em Minas Gerais, recebeu uma senhora. E essa senhora, já há uns dois ou três anos, estava sofrendo muito. Porque todos os seus filhos haviam sido desencarnados por um acidente, de uma explosão do veículo da família, do carro, em que todos os filhos morreram carbonizados. Como é que aconteceu? Ela foi abastecer o seu veículo num posto de gasolina, e foi até a loja de conveniência dentro do posto. E uma outra pessoa equivocada, vamos dizer assim, negligente, esta pessoa totalmente negligente, pega um cigarro, acende ali no posto e atira no chão. Só que havia umidade de gasolina no chão. Os filhos dessa senhora estavam todos dentro do carro, e o carro estava sendo abastecido, até que houve uma grande explosão, e ela veio desesperada, e gritava desesperada, enquanto o carro pegava muito fogo. Imagine o desespero de uma mãe, né? Vendo seus próprios filhos morrerem carbonizados e queimados. Ela tenta de todas as maneiras, pega pedras, pedaços de madeiras, tudo que ela tinha na sua vista, e tenta quebrar os vidros para salvar os filhos, mas não consegue. Ela não consegue viver com aquela situação. Imagina que é uma situação muito difícil, é uma dor muito difícil, e a gente sabe que para pai e para mãe, ver um filho desencarnar, ou seja, morrer, é algo, vamos dizer assim, que vai de encontro, ele fere drasticamente, porque nós não aceitamos essa ideia de que os filhos vão primeiro do que a gente. O pai e a mãe, pela lei da natureza, ele entende, ele quer entender, que ele, sendo mais velho, deva morrer ou desencarnar, porque a morte não existe, segundo o Espiritismo, ele deva morrer primeiro, e não o seu filho, não a sua prole. Mas o sofrimento, ele é sempre muito forte. E o Chico, ele sempre pautou todo o seu processo mediúnico, com ênfase maior, no consolo a esses pais e a essa mãe, porque ele percebia fortemente o Chico Xavier, de que essa dor é uma dor muito forte. E o Emmanuel vai dizer que de todas as dores humanas, de todos os ensinamentos humanos, que para ele era tranquilo descrever, porque ele conseguia fazer essa leitura, a dor de um pai, de uma mãe, no desencarno de um filho, ele ainda não conseguia descrever em palavras. E ela foi então buscar o consolo. E Emmanuel então, para tentar consolar ela, e Emmanuel sempre foi um espírito muito direto, mas ao mesmo tempo muito amoroso. Ele entendia que o processo do esclarecimento ainda é, para ele, a melhor forma de compreensão. E de que não somos vitimados. Podemos ser, sim, vítimas de um sistema corrupto, mas não vitimados por ele. E aí ele conta, então, para o Chico Xavier, por que aqueles jovens desencarnaram daquela forma e a sua mãe não, e ela teve que assistir aquilo. Nós sabemos que, por exemplo, a primeira instituição cristã do planeta foi a Igreja Católica. E nós sabemos também que vários vultos grandiosos da Igreja Católica nasceram nesse berço, cresceram nesse berço e trouxeram grandes luzes para o planeta. Basta citar, por exemplo, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, a nossa brasileira. Nós temos outros aí, como La Cordère, Fenelon, Curadars, esses espíritos luminosos que entraram pelo viés da Igreja Católica para trazer luzes. Santa Teresinha de Vizier, trazer essas luzes para a humanidade, mostrando o Cristo. Mas uma boa parte dessa Igreja também era radicalíssima, era perseguidora, e nós vemos muito claro isso na história da humanidade. Então, Martinho Lutero, que era um frade agostiniano, ele não aceitava essas investidas da Igreja, da questão da posse, do ouro, e vendo a sociedade morrer de fome, de peste, e sempre na usura, nos abusos. E Martinho Lutero, então, traz para nós, para toda a humanidade, a Reforma Protestante, que vai nascer, então, o luteranismo, e por trás do luteranismo, muitas outras igrejas, inclusive o Espiritismo, vai ser uma das grandes ramificações desta Reforma que ele vai cometer. Mas os protestantes não eram bem assim aceitos, e foram muito perseguidos, principalmente pela Igreja, porque, imagina, vamos dividir a nossa doutrina, a doutrina do Cristo. Então, se assassinava, se queimava, eram heréticos, ou da forca, mas a grande maioria eram queimados como heréticos. muitos frades franciscanos, frades protestantes, acabavam sendo queimados como heréticos. Mas o que tem a ver essa senhora com este momento histórico do passado? Bom, o Emmanuel vai dizer que havia um culto numa das igrejas protestantes da época, da Alemanha, e eles estavam, essas pessoas, todas dentro dessa igreja, fazendo seu culto protestante, até que um grupo de católicos fervorosos pegaram e decidiram juntar-se em bando, trancafiaram todas as pessoas dentro da igreja, trancaram as portas, todas as saídas dessa igreja, e atearam fogo, queimando várias pessoas vivas dentro da igreja, em nome de uma fé totalmente cega, porque o Cristo nunca defendeu a violência. Então, o cristianismo nunca vai ser responsável por atos de cristãos equivocados. O que ocorre, então? O Emmanuel disse que esses jovens que haviam morrido nesse incidente eram aqueles católicos fervorosos que junto com a sua mãe trancaram aquelas pessoas dentro da igreja e atearam fogo, matando crianças, idosos, homens e mulheres, e que se comprometeram numa existência posterior, porque a lei é implacável, a lei do universo, ela é uma lei não de castigo, mas uma lei de harmonia. Era necessário, então, que eles viessem numa nova existência com os juntos novamente, com seus elos novamente, e ocorresse esse fato. Então, acabaram sendo alvejados pela lei nesse processo de ser queimados dentro deste veículo e a mãe não conseguir salvá-los, porque aquelas pessoas não conseguiam sair. é doloroso ainda o processo desde que a gente não procure o caminho do amor. Quando nós procuramos o caminho do perdão, do amor, a lei de causa e efeito também se ajusta a isso e ela é branda, ela vai abrandando. Então, hoje, talvez, eu poderia ter morrido desta forma, desencarnado, mas aí perdi uma perna, perdi um braço, sofri um acidente, não desencarnei. Então, por quê? Porque os caminhos que eu fui buscando foram uns caminhos, foram uns caminhos de perdão, de reflexão e de mudança de paradigma. A Joana de Ângeles, ela traz para nós em um dos livros O Despertar do Espírito, dizendo que se nós soubéssemos quantas dores nós deixaremos para trás quando entramos pelo viés espírita, não por ser a melhor doutrina, porque não existe a melhor doutrina, mas porque ela vai nos esclarecer a respeito dessas questões de vida após a morte, de lei de causa e efeito. Então, devido a todas essas reflexões, nós nos desviamos desses processos pelo processo do esclarecimento. Então, se eu sei que o meu orgulho é exacerbado, se eu sei que a minha usura, a minha ganância é exacerbada, eu vou fazer um processo de reflexão através do viés espírito e eu vou curando essas chagas dentro de mim, portanto, eu vou deixando de ter aqueles mecanismos que a lei teria que me pegar para poder ter o aprendizado. Então, ela recebeu essa notícia do Chico com toda delicadeza, compreendendo que era necessário aquele momento doloroso e que, infelizmente, a dor que ela estava sentindo foi a dor que aquelas famílias sentiram e que perseguiram eles por muitos séculos, aqueles espíritos e não perdoaram. Era necessário que eles vivessem aquilo para que eles tivessem a compreensão de que o caminho do mal não é o caminho mais saudável. Então, é desta forma, mais ou menos, que ocorrem as leis de causa e efeito ou as mortes coletivas. Um abraço a todos.